Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quarto notícia, novidades e lançamentos do canal. Nesse vídeo aqui eu queria avisar que o game Heavensward Shadowlands está de graça na nossa Play Store. Ele custa R$ 21,99 e está ali na faixa, é só pegar e baixar. Ele é um game que mais se aproxima de um The Elder Scrolls para a Mobile. Não dá pra dizer que, claro que The Elder Scrolls é um game enorme, mas se eu quisesse pegar uma comparação do estilo dele, seria o The Elder Scrolls. Então ele é um jogo bem interessante, eu já garanti o meu, e com certeza vale a pena. Deixa eu falar aqui algumas características dele. Você tem um mundo aberto enorme pra você estar explorando. É uma tonelada de bichos aí pra estar enfrentando e quests pra estar fazendo. Montarias como cavalos, montarias voadoras, tem combate montado, tem a decisão das quests baseada em multipartes, então você pode estar escolhendo o caminho que quer tomar na quest. Tem muitas coisas, cara. Então tem toneladas de conteúdo aí dentro do game. Com certeza é um RPG que vale a pena demais aí você estar adicionando na sua biblioteca. Lembrando que quando o jogo está assim de graça, você baixou, já era, cara. É seu. Você pode baixar ele quantas vezes você quiser. Então você vai ter um game aí pago de ótima qualidade, de graça, né? Então, lembrando que eu vou estar deixando o link do jogo aí na descrição e se você gostou desse Drone de RPG News, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.